Música O curso de Direito da Uniária e o Ministério Público do Estado de São Paulo promovem o seminário Concursos Públicos e Probidade na Administração Pública O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 19 de maio, das 8h30 às 11h30 no Auditório José Araújo Quirino dos Santos, na Unidade 1 da Universidade As inscrições gratuitas terminam nesta quarta-feira, dia 17 e devem ser efetuadas no endereço abaixo Um dos palestrantes será o professor da Uniária e promotor de Justiça de Araraquara Dr. Raul de Mello Franco Júnior Mais informações sobre a palestra podem ser obtidas pelo telefone 16-3301-7173 Até mais! Música 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 Música